Não tem que estar reza apanhar os filhos, porque as duas linhas só querem ir atrás, atrás de mãe, assim. Não tem que reza apanhar os filhos, não tem que reza apanhar a cabeça para uma coisa que está bonita. Pera, se você for, toda vez que em Instagram, alguém está ofendendo, toda vez que em Instagram, alguém está ofendendo, toda vez que em Instagram, alguém está ofendendo, por quê? Sem fazer ninguém, nada, seu demônio está em atrás, mas é que está correu, se não está correu, não é assim. Para o mar, para o inferno, longe em mim, longe em minha casa, longe em seus filhos, longe em minha vida. Não tem ninguém, não tem nada de ninguém, quem deve não sabe quem, é o governo do que deve. Se é banco, quem deve, banco que vem atrás, tem ainda para me matar. Bom, vela, xin dá um xin dá deito. Xin dá um xin dá deito para uma coisa que está bonita, o balário ali. O gato está sem nós, o que está sem nós. A minha não tem o telefone, não tem a minha casa, o que está sem nós. Não, até me reza. Leandra, diga mais para mim. Vá. Olha quem fala em nós, Flá. Pai. Pai. Filho. Ligamos, está em oração, para cá ligamos. Porra. Nossa, é o culpado, irmão. Fogo. O de Mônica, ele já nem reza. Que ele é você. Não tem a reza, quem está ligando. Não está ligando, não está ligando. Vá. Vamos lá, Leandra. Levanta-nos, sem vergonha. Sempre vai para o corpo de Mônica, uma vez no Instagram. Amor, e mundo virtual, não tem que estar reza também. É para o mundo virtual, não só na quatro parede. Vamos. Tudo que inflame, eu se flá. Ok? Minha filha. Pai. Pai. Filho. Filho. Espírito. Santo. Santo. Amém. Amém. Filho. Anjo da guarda. Anjo da guarda. Dinha guarda. Dinha guarda. Guardai-me. Guardai-me. De dia. De noite. Em todas as horas. Todas as horas. Senhor Deus. Senhor Deus. Me protege. De todo inimigo coberto. Livrai-me. De todo espírito mau. Eu creio. Em Senhor meu Deus. Que o Senhor vai me proteger. Senhor vai me proteger. Onde quer que eu esteja. Em nome de Jesus. Amém. Eu peço, Senhor meu Pai. Eu peço, Senhor meu Pai. Com toda fé. Com toda fé. Nos protege. Nos protege. Não deixa que nada desse mundo nos faça mal. Não deixa que nada desse mundo nos faça mal. Eu confio em Senhor meu Pai. Eu confio em Senhor meu Pai. Eu entrego. Eu entrego. Tudo. Na mão do Senhor meu Pai. Na mão do Senhor. Afasta tudo inimigo coberto ao pé de mim meu Pai. Afasta tudo inimigo coberto ao pé de mim meu Pai. Afasta tudo invejoso ao pé de mim meu Pai. Afasta tudo invejoso ao pé de mim meu Pai. Afasta tudo boca feira ao pé de mim meu Pai. Afasta tudo boca feira ao pé de mim meu Pai. faz com que eles esqueçam de nós meu Pai do Seu eu entrego tudo nas suas mãos porque eu sei que o Senhor me ama eu sei que o Senhor não deixa que ninguém vai nos fazer mal seja em casa seja no caminho seja na escola seja no que aquecido que a gente esteja seja no que aquecido que a gente esteja amém diz agora outra vez anjo da guarda da minha guarda guardai-me de dia de noite em todas as horas amém meu Pai do Seu eu lhe peço com tanto fé meu Pai do Seu eu lhe peço com tanto fé protejam meus filhos seja o que está ao pé de mim seja o que está longe de mim em Cabo Verde eu lhe peço com tanta fé me perdoa de tudo erro que eu já cometi nessa vida eu sei que o Senhor existe meu Pai do Seu eu sei que o Senhor me ama e ama meus filhos quem me deu a vida foi o Senhor eu o entrego nas suas mãos eu o entrego a minha vida a vida dos meus filhos nas suas mãos meu Pai do Seu meu Deus estudo poderoso eu tenho fé em Senhor eu creio em Senhor que nada de novo vai nos acontecer seja onde que a gente esteja em casa no caminho em qualquer sítio que eu esteja em qualquer lado que os meus filhos estejam eu lhe peço antes da guarda da guarda deles guardai-los de dia e de noite em todas as horas livrai-los de tudo mal de tudo em meio coberto de tudo molhar de tudo inveja de tudo boca feia eu lhe peço com tanta fé anjos da guarda da minha guarda guardai-me de dia e de noite em todas as horas livrai-me de tudo inimigo coberto de tudo mal olhar de tudo invejoso de tudo cobiçoso de tudo boca feia amém meu Pai do Seu eu sei que o Senhor me ama eu sei que o Senhor me pôs no mundo por um propósito e por isso eu entrego toda a minha alma e a alma do meu filho nas suas mãos amém eu creio amém eu lhe peço agora em nome de Jesus em nome de toda essa gente que anda me seguir no Instagram todos os dias que eu faço o meu direito eu lhe peço meu Pai perdoa eles pelo que eles dizem sobre mim e meus filhos perdoa eles por tudo mal que eles querem me fazer eu entrego a sua justiça nas suas mãos a justiça divina eu sei que o Senhor não vai deixar que eles me façam mal nem eu nem o meu filho porque eu estou a fazer algo do bem não estou a fazer algo do mal por isso eu entrego as nossas vidas na sua mão proteja essas pessoas mesmo que não me quer bem dá elas paz também na vida delas dá elas tranquilidade na vida delas faz com que eles sentem uma pessoa feliz feliz e amável eu desejo-vos ao contrário do que vos está nesse momento a me desejar eu e os meus filhos que seja morto e enterado mas eu desejo ao contrário meu Pai seu que eles tenham cada vez mais vida mais ano de vida proteja a mente deles faz com que a mente deles seja perfeito em nome do Senhor Jesus faz com que eles não façam coisas mais de errado nessa vida faz com que eles não cometem crime nenhum por causa de uma ilusão meu Pai porque nós estamos aqui de passagem por isso eu peço perdão em nome de todos eles que estavam aqui a me insultar insultar meus filhos e tentar querer chegar ao pé de nós a nos assassinar eu acredito em Senhor que nada disso vai chegar a acontecer porque o Senhor é poderoso meu Pai seu o Senhor é poderoso portanto eu estou aqui a fazer essa pequena oração porque eu sei que o Senhor existe eu amo o Senhor meu Deus eu creio em Senhor meu Deus eu acredito que toda essa gente que está me ligando desculpa a pessoa está me ligada eu acredito que toda essa pessoa que está aqui de um momento a me insistir a fazer essa pequena oração vai valer a pena porque eu estou pedindo mesmo de fé e estou pedindo o fundo do meu coração porque eu sei fazer oração a minha oração é falar com Deus eu mesmo a pedir pelo Deus para me acompanhar porque se Deus não existia eu nunca tinha o que eu tenho agora os meus filhos opõem de mim a vida boa que eu tenho foi graça de Deus mesmo pouco que eu tenho eu agradeço Deus não sou milionária mas foi Ele que me deu é por causa de fé em Deus que hoje eu tenho o que eu tenho eu agradeço Deus todos os dias da minha vida que eu já amanheci com vida principalmente nessa vida é ter um ar respirar um ar saúde dos raios da ilusão dos raios da ilusão portanto eu peço Deus para vos proteger todos vocês que estão aqui a me assistir nesse momento que Deus proteja a vossa família e proteja vocês e que Deus abra as vossas memórias e proteja as suas memórias com pensamentos positivos não maldade que Deus te tira a maldade no coração que Deus te dá vos bondade no vosso coração que seja nos todos unidos e amamos um ao outro e sermos felizes é isso que Deus quer é isso que Deus quer nesse mundo não maldade não maltratar os outros com a boca porque maltratar os outros com a boca é pior do que com a mão ok parem de fazer maldade porque eu estou aqui apenas a divertir com meu filho na minha casa não estou a cometer crime nenhum cada uma faz o que quer cada uma é dona de si mesmo todos nós temos liberdade portanto estou aqui com a minha liberdade a expressar a minha maneira de sobreviver quem não gostou temos penas eu não estou aqui a bater em ninguém não estou aqui a matar ninguém não estou aqui a fazer ninguém mal ok estou a fazer essa pequena oração mas vocês podem acreditar que Deus vai vos ver onde que vocês estão vai vos proteger porque o demônio está sempre em cima do mundo a querer nos fazer um a matar o outro a querer fazer um a sentir ódio do outro a querer fazer um a sentir inveja do outro mas nós temos que fazer oração e pedir a Deus para cortar o demônio para afastar o demônio da nossa casa da nossa vida em nome de Jesus amém eu entrego tudo na mão de Deus em nome de Jesus amém eu só caber no coração é terra